Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio Cardoso do canal Matemática Londrina. Vou dar continuidade à lista de exercícios sobre gráficos de uma função afim. Estou no meu segundo vídeo. Vem comigo. Coloquei aqui, ó, função afim com a diferente de zero e B diferente de zero, f de x, 3x menos 2. Qual será o gráfico dessa função? Beleza, pessoal? Ó, uma coisa pode observar. Está vendo esse número 2 aqui, ó, o termo independente ou coeficiente linear? Então eu sei que o gráfico vai cortar o eixo y no ponto zero e dois, tá? Eu sei também que vai ser um gráfico decrescente porque o coeficiente do x aqui é negativo, ou seja, o meu a é menor que zero. Beleza? Então vamos lá. Coloquei a tabelinha aqui, ó, x, y. Eu vou adotar valores para x e ver e substituir aqui e ver qual o valor de y. Então vamos lá. Vou colocar aqui x menos 1, 0 e 1. Beleza? Esse f de x aqui eu vou chamar de y. Então fica assim, y é igual a menos 3x mais 2. Agora vamos ver qual o valor de y quando x for menos 1. Para x igual a menos 1. Isso implica o que? Substituindo na função y igual a menos 3x mais 2. Logo, meu y vai ser igual a menos 3. o x é menos 1. O x é menos 1. Então no lugar do x eu vou colocar menos 1. Vou abrir um parênteses, colocar menos 1, mais 2. Logo, eu vou ter um y que vai ser igual. Aqui, menos vezes menos, mais 3, né? 3 vezes 1, 3. Mais 2. Então eu tenho y igual a 5. Beleza? Para x igual a menos 1. Achei o valor do y que é 5. Agora, para x igual a 0. Para x igual a 0. Quanto que vai ser o meu y? Y vai ser igual. Já vou substituir aqui. Menos 3 vezes 0, no lugar do x, 0. mais 2. Logo, meu y vai ser igual. 3 vezes 0, 0. Desaparece isso aqui. Sobrou o que? 2. Então meu y vai ser 2. Agora, para x igual a 1. Para x igual a 1. Vamos substituir na função y é igual a menos 3x mais 2. y vai ser igual a menos 3. O x é 1, no lugar do x é 1, mais 2. y vai ser igual. Aqui dá menos, né? 3 vezes 1, 3. Mais 2. y vai ser igual. Você deve 3, tem 2. Fica devendo 1. y igual a menos 1. Deu aqui, y menos 1. A partir daí, pessoal, já dá para traçar o gráfico no eixo x, y. Beleza? Eu vou apagar o quadro e já volto. Pronto, pessoal. Vamos traçar o gráfico agora. Ó, eu tenho aqui x menos 1, y 5. x zero, y 2, x 1, y menos 1. Vamos colocar aqui no gráfico. Aqui está o meu eixo x, meu eixo y, a origem do sistema, que é o zero. Esse eixo aqui é conhecido como o eixo das abscissas. Esse eixo aqui, eixo das ordenadas. Então, aqui eu vou colocar os valores para x e aqui eu vou colocar os valores para y. Então, vamos lá. x menos 1. Menos 1 está à esquerda do zero. Vou colocar aqui. Menos 1. O y vale 5. Y está acima aqui do eixo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Deu aqui. Y, 5. Aí, pessoal, passa uma linha aqui imaginária paralela ao eixo y. Vai lá para cima. Aí, você vai passar uma linha paralela aqui, ó. Imaginária ao eixo x. O encontro dessas duas linhas aqui vai ser o ponto. Então, o ponto menos 1 e 5 deu bem aqui. Que é um 5. x, 0, y, 2. x, 0. Eu não vou andar nem para a esquerda nem para a direita. Agora, y, 2. Eu vou andar 2 para cima. 1, 2. Então, vai dar bem aqui, ó. Em cima do eixo y. É aqui que eu falei, ó. Quando você observar esse número aqui, que é o nosso coeficiente linear, quer dizer que o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0 e 2, tá? Aqui, x1, y, menos 1. x1 tá aqui. Y, menos 1, aqui para baixo, ó. Vou colocar ele aqui. Menos 1. Ó. Linha imaginária paralela ao eixo x. Linha paralela ao eixo y. No encontro aqui, está o ponto. Aí, o nosso gráfico, é só ligar aqui. Pessoal, ó. Aqui está o nosso gráfico. Vai ser uma função decrescente, ó. Quer ver, ó. Caiu. Tudo bem. Deixa lá. Depois eu pego. Olha só. À medida que o x vai aumentar... Vai... Ó. Por exemplo, aqui, ó. Você está aqui com o x igual a menos 1. Seu y não deu lá. Aí, eu venho caminhando aqui, ó. x0, meu y deu aqui, ó. À medida que eu vou aumentando o x, vai diminuindo o meu y, ó. Se eu caminhar para cá, ó. x1, ó. Y, menos 1. Foi diminuindo. Por isso, é decrescente. Tá bom, pessoal? É isso daí. Vou encerrar o vídeo aqui. Beleza? Se gostou, deixa o seu like aí. Desculpa a régua ter caído, mas é assim mesmo. Bora pra frente. Valeu, um abraço.